Me diz uma coisa, o pessoal faz a conferência da bagagem direitinho na saída? Não, não tem conferência, mas esse voo se... Mas eu vou pro meu número, você tá vendo aqui? Cada passageiro conferir a sua bagagem. Pra que conferir a sua bagagem? Pra cada passageiro conferir a sua bagagem... Deixa eu te falar uma coisa, ali tem um material de trabalho meu agora. Tá meu terno, tudo pra gravar, eu preciso gravar isso agora. Eu não sei o que te falar, porque... Se a bagagem não veio, ela... Digamos que a sua bagagem esteja mais antes do mal. Você não desmolva, eu vou colocar o voo de alguma outra companhia pra ele mandar pra gente. Digamos que você não tiver a sua gravação. Digamos que tivesse, por exemplo, o respirador do meu filho. Pra ficar sem o respirador. Pra ficar sem o respirador do seu filho. Se tiver remédio da minha avó. Pra ficar sem o remédio da sua avó. Então agora qualquer um pode pegar a bagagem que quiser. Qualquer um, a gente pode pegar o voo, a gente pode pegar o meu companhia. Se a pessoa pegar 12 bagagens, botar um carinho e levar, também. Se um dia que eu ver uma bagagem bactéria, tipo uma bolsa que eu quero dar pra minha mulher, eu pego a porta pra entrar, se vai embora. Tchau, pessoal. Bom dia. Bom, minha bagagem já era. Desapareceu, não só a minha, como de muita gente. Então eu volto agora no aeroporto de Guarulhos. E vou conversar com o representante das companhias aéreas. E vamos ver o que ele tem pra dizer sobre esse assunto. Vamos lá. Eu tô aqui com o Hugo Lopes, ele que é presidente da AOC, o Comitê das Empresas Aéreas. E Hugo, nós recebemos aqui um comunicado da Infraero e outro da ANAC, dizendo que elas não se responsabilizam pelas bagagens. E isso é responsabilidade do pessoal das companhias aéreas. E eu te pergunto, Hugo, por que as companhias aéreas não fazem a checagem das bagagens quando a gente chega de viagem? Positivo. Tanto a Infraero como a ANAC estão certas. Não temos, não temos... Há alguns anos atrás, as empresas aéreas colocaram essa conferência de bagagens visando a prestação de serviços para o usuário. Cresceu muito o aeroporto, cresceu muito o volume de passageiros. E hoje em dia não temos como estar colocando tantos efetivos de tantas companhias aéreas nos horários picos. Isso criaria um impacto muito forte para o próprio passageiro. Tem uma série de burocracias que envolvem esse processo, burocracias complicadas, que seriam resolvidas com uma pessoa checando as bagagens. É tão difícil assim, botar uma pessoa assim? Eu acho que neste momento é, é muito difícil. Aí a responsabilidade passa tudo para o passageiro, né? Ele que sofra com a perda da bagagem, que o dinheiro que a companhia paga, ele não vai ser tão importante quanto o bem que ele perdeu. Entre os prós e os contras, a empresa aérea prefere indenizar o passageiro caso alguém haja levado sua bagagem, a ter que afetar ainda mais o passageiro em ter que aguardar 40, 1 hora até a saída do desembarque. Hugo, eu queria que você, já que é do comitê das companhias aéreas, olhasse para a câmera e falasse com as pessoas, desse um conselho para a pessoa que vai viajar e sabe como esse sistema é falho. O sistema, não, funciona. O processo é seguro, o processo é seguro, o que acontece, como acontece em vários países inclusive, pode haver demoras. Precisamos de um feedback das próprias, da população, dos usuários. O que não está funcionando para que a gente possa tomar ação imediata em cima disso. Vocês têm reuniões e encontros mensais, é isso? Vocês vão levar essa pauta então que a gente está trazendo para essa reunião? Vamos, vamos sim, vamos sim. Mas mesmo assim, é muito interessante. E na reunião de amanhã da OAC com todos os gerentes das empresas aéreas em Goiânia, vamos estar levando esse assunto para ver o que podemos fazer e qual é a informação das próprias companhias aéreas em relação ao tema. Hugo, eu recentemente fiz uma viagem São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e São Paulo. Fui com a minha bagagem e voltei com um papelzinho amarelo, que diz que eu perdi a minha bagagem. Agora eu pergunto para o Hugo, pergunto para vocês, aonde será que está a minha bagagem? É, meu Deus, eu perdi a minha bagagem. É, meu caro Rafinha, você que reclama que não viaja, pelo menos a sua mala viaja. Viaja, gente, é verdade. E a gente não identificou, Rafinha, a empresa, porque todas as empresas, nenhuma empresa checa mais o H. Interessante o Hugo falando assim, o pessoal não reclama, essas reivindicações não chegam. Gente, eu não conheço uma pessoa que não tenha tido esse tipo de problema. Enquanto a minha mala está viajando, eu estou com a mesma cueca faz uns 10 dias.